Você tem que manter dois metros de distância. Às vezes um palco não tem dois metros? Tô falando dos teatros menores, né? Dos independentes. Dois metros de distância fica uma coxinha e a outra na outra. Acabou. Uma coisa rotunda. Bem-vindos ao albergue. Eu sou a Edilene e esse é o albergue no teatro. E eu sou a Lidy. Hoje nós vamos entrevistar a produtora Selene Marinho e o ator e produtor Sérgio Mastropasco. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal e curta o vídeo pra dar aquela ajuda pra gente. Pessoal, como eu falei, nós estamos aqui entrevistando duas grandes personalidades do teatro paulistano. São incríveis. São os xodós da gente. Aliás, acho que vocês ouvem isso da gente o tempo todo. Mas é que eles são muito queridos e a gente ama muito. Então a gente tá aqui com a Selene Marinho e o Sérgio Mastropasco e é um prazer e uma honra que vocês estejam com a gente. Muito obrigada. A gente que agradece também. Eu tô muito feliz de estar aqui. A gente também adora vocês desde o comecinho, viu? Sim, sim. Muito bacana esse trabalho que vocês fazem, né? Tirando a comunicação do teatro, que só fica num lugar da cidade ali e tal. E vocês estão espalhando, né? Esse recado do teatro pra outros lugares. Isso é muito importante. Muito importante. Democratizando, né? Bacana. Normalmente a gente tá começando as perguntas perguntando como é que você recebeu a notícia da pandemia e tudo mais. Mas dessa vez eu quero perguntar pra vocês. Estamos em agosto. E como vocês definiriam esse período todo? Ah, 2020 acabou, né? É um ano perdido, né? Nós ainda trabalhamos, né? Esse ano, no começo, nós tivemos uma temporada em janeiro. Uma peça chamada Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Com a Cássia Quintal é a Cássia Quintal. E os textos do Manuel de Barros, direção do Ulisses Cruz. Nós fizemos uma temporada em janeiro. O que é até um pouco atípico, né? E a gente tava viajando quando chegou. Quer dizer, a gente já tava sabendo, claro, as notícias. Mas nós estávamos em Porto Alegre quando chegou a... Paralisou, se não me engano, lá primeiro do que aqui em São Paulo, né? Nós nem chegamos. Nós montamos o espetáculo, mas não chegamos a apresentar lá em Porto Alegre, né? E aí foi, mas só que o que eu acho é que, num primeiro momento, eu não pensava, eu não sei se alguém imaginava que seria tão longo. Eu achei que seriam um, dois meses, né? E a gente voltaria, talvez, no meio do ano. Enfim, as notícias eram muito vagas e muito diferentes dos países e tal. E aí, deu no que deu, né? Aconteceu o que aconteceu. Uma coisa que dá uma ideia até horrível, mas parece uma coisa sem fim. Perdido em termos, né? Porque a gente tem plantado muito. A gente está trabalhando muito remotamente, estamos plantando, criamos cursos, né? Mas teatro mesmo, que é a nossa profissão, né? Que é no palco mesmo. Isso, em 2020, não vai acontecer. A gente está contando, né? É uma perspectiva de voltar em 2021 e eu acredito que normaliza só depois da vacina. Eu acho que, na virada do ano, quando todo mundo se abraçou, seja na praia, em casa, onde quer que estivesse, ninguém imaginou esse ano, né? Aconteceu várias vezes na história da humanidade e vai acontecer de novo. A gente achou que, porque tem medicina, porque tem progressos tecnológicos, nós estaríamos imunes. Aí, se não estamos, né? Nós somos seres de um planetinha pequeno que ninguém respeita, queima a Amazônia, destrói o meio ambiente, polui, estraga água, joga plástico, etc, etc, etc. E não necessariamente por essas razões, mas é isso, é um vírus, né? É um outro ser que está aí, infelizmente, na minha opinião, com políticas bastante equivocadas, né? Por parte dos governantes aí. E eu acho que poderia ter morrido muito menos gente, poderia, o país poderia ter sofrido muito menos. Quanto ao teatro, na peça Romeu e Julieta, o Pâmio lembrou, eu já fiz essa peça, foi a primeira peça que eu fiz na vida. Tem uma cena lá que o Frei Lourenço manda entregar uma carta para depois voltar para avisar a Julieta e coisas e tal, o Romeu, de que a Julieta não morreu e tal. E ele diz que, quando volta, está em quarentena a cidade, ele fica preso e a carta não chega e por isso acontece. a tragédia de Romeu e Julieta. No tempo de Shakespeare, parece que fecharam os teatros por dois, três anos. Isso não é uma novidade. Para nós é. Ninguém esperava. E a gente vive do contato, né? Vive do encontro. Teatro é encontro. Isso não vai ser possível. Eu também, quando começou, imaginei que seria um. Eu já era mais pessimista. Seis meses. Só será seguro ir ao teatro depois de uma vacina. Eu acho que é uma questão de responsabilidade nossa e do público também não fazer isso. Não se apresentar, não se reunir enquanto não tiver um protocolo seguro. Agora é duro, né? Né, Selene? Para nós, para vocês que acompanham o teatro, é duro não poder ir a um lugar que a gente gosta. Espero que a gente... Eu não acho que ele vai ser civilizatório, que as pessoas vão piorar porque ficaram em casa. Pelo contrário, tem gente que está usando isso como barbárie, né? Mas eu acho que algumas ideias aí de renda mínima, de maior atenção, pelo menos essas ideias foram de maneira meio torta, colocadas em prática e, portanto, as pessoas vão saber o que é e talvez reivindiquem um mundo um pouco mais justo, né? Porque quem está morrendo mais são as pessoas da periferia, né? As populações periféricas que representam o maior número de mortos. A gente fez a Milionária, que vocês conhecem bem, né? Fizemos em fevereiro também, rodando pela televisão. Ah, é verdade, é verdade. Foi esse ano, né? Foi a Santo Amaro, Cangaíba, e foram apresentações lindas. O Chó, nosso velho, amado, o Fernando Chó, sucesso, o povo gosta, o povo riu, o povo entende. É um autor que comunica e conversa muito com o povo todo, independentemente da origem, da condição, é muito bacana. É que esse ano está parecendo dois anos, né, gente? Está parecendo um ano, e esse um... Não parece só um ano, é impressionante. É, então, pensando assim, nós até que trabalhamos bastante, né? Porque teve a temporada de janeiro, teve a Milionária, é verdade, a circulação do Milionária foi incrível, foi uma delícia. Nós iríamos a Portugal agora, em setembro, nós já estaríamos ensaiando agora para ir a Portugal apresentar a peça em Lisboa e no Porto, e nós estamos agora tentando remanejar para o mês de abril e maio do ano que vem. sabe-se lá, né? Porque muitas vezes, se lá estiver bem, se aqui não estiver bem, a gente não pode ir, né? O Brasil está com restrições, né, de circulação. Mas, né, Selene, a gente também, como vocês, como todo brasileiro, né, está no momento de se resguardando, tentando entender, sobrevivendo a cada mês com dificuldade, e, mas tem que sonhar, né? Se a gente não sonha, vira, é difícil, eu confesso que tem dias que eu fico bem deprimido, assim. Eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma questão a mais, né, que essa questão toda política, do país, enfim, sei lá, uma série de questões que vêm junto com essa coisa da doença, e que a gente, com esse contato em Portugal, por exemplo, a gente viu que ali o país foi outra história, né? Não estou nem fazendo uma comparação, não é isso, mas ali eles foram super rigorosos nesse isolamento, tanto é que saíram mais rápido, tudo bem, é um país menor, mas a gente sabe, a gente tem essas notícias, as pessoas não saíam mesmo, sabe, todo mundo foi bem, tanto o Estado quanto a população, sabe, houve uma cooperação hoje, enfim, foi muito diferente, a gente assistiu isso, e aí a gente viu aqui o que aconteceu e o que acontece ainda, né, essa coisa de informações, como o Sérgio falou, poderia ter sido bem menos, acho que a questão dos teatros também tem, né, como o Sérgio falou, eu acho que a gente tem que entender esse momento, né, porque tem um movimento aí que quer retornar, mas a gente tem que ver que a gente tem muitos, a gente tem muitos teatros dentro do teatro, né, então a gente tem desde equipamentos como o Sesc, instituições, grandes teatros, como, sei lá, o Santander, né, esses musicais, mas nós temos médios, pequenos, assim, como é que ia ser essa coisa da segurança, né, e o público, na verdade eu não acho só que o teatro não tem que voltar, eu acho que nada tem que voltar, né, que, enfim, que cause algum risco, né. Mas você vê até no teatro, como é que a gente ensaia sem contato, mantendo a distância, você tem que manter dois metros de distância, às vezes um palco não tem dois metros, tô falando dos teatros menores, né, principalmente dos independentes, dois metros de distância fica uma coxinha e a outra na outra, acabou, uma coisa rotunda, aí tem mais nada. Verdade, verdade. É doloroso, é complicado, porque principalmente a classe artística sofre muito, primeiro porque a grande massa artística não é rica, então não tem como sobreviver a muitas coisas, então veio os auxílios, mas é muito complicado. É, acho que cada um tem uma postura, né, uma ansiedade, uma necessidade, mas o fato é que em qualquer atividade, se for retomada, ela tem que ter minimamente os protocolos de segurança. Eu acho, vamos ver, né, a gente tá acompanhando as vacinas, vamos ser esperançosos, vamos, né, acho que foi o momento de se juntar à família, de retomar, sair daquela correria, eu acho que o mundo vai voltar, a gente vai voltar a fazer as coisas, não acho, também vai ter uma grande revolução de costumes, as pessoas vão ficar mais sensíveis, mais solidárias, mas ao mesmo tempo não será o que era, não será o que era, todo mundo vai lembrar muito bem disso, isso marcou crianças, marcou, né, quem tem mais idade, quem é jovem, então, vai ficar essa marca geracional, e disso pode, lá na frente, assim, tá lá bem atrás do inconsciente da gente, uma necessidade de, cada um ter o seu projeto de vida, viver sua potencialidade, mas pensar numa comunidade, né, a gente não se esgota só no que a gente é, né, ninguém é feliz sozinho, né, eu já ouvi isso há muito tempo, não adianta que eu tá bem, o povo não tá bem, tá inseguro, não tem o que comer, não há riqueza nenhuma no fato de eu ter algo e ter alguém a um quilômetro de onde eu moro passando fome. Todos nós estamos tateando e sobrevivendo mês a mês, eu acho que o importante é isso, o teatro, ele é importante, ele é encontro, ele é festa, a festa precisa ter gente, gente que se abraça, gente que se beija, gente que erra, gente que acerta, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho aí pra fazer a festa. Mas eu acho que a gente devia se reunir tudo quando acabar e ficar na rua por três anos sem sair da rua. Que exagerado. A gente faz uma rave. vai ficar morando em uma rua. A gente faz uma rave. Uau. Seria ótimo. Seria ótimo. Uma virada cultural assim por um ano. Mas deixa eu aproveitar e fazer a próxima pergunta, essa vai especificamente pra tu, Selene, que tava produzindo uma planta na pandemia. E, primeiro, como que era a peça, se tá conseguindo, enfim, pensar a respeito, como é que funcionou isso pra você? Essa peça que a gente que tava prestes a estrear, a peça chamada Escombros, era com a direção da Clara Carvalho, com a Isabela Lemos e o Yuri Saraiva. Nós estrearíamos no Sesc Pompeia. Nós estávamos a duas semanas da estreia quando tudo aconteceu. E, como eu falei, eu tava no sul com uma produção e essa produção a caminho já muito próximo da estreia. É uma peça que a gente tá em suspenso, a gente não sabe o que ela faria ou fará uma temporada no espaço menor do Sesc. É no espaço cênico, né? Não sei se vocês conhecem aquele espaço cênico do Sesc Pompeia. Não é no Teatro Grande. E esses espaços menores, eles vão demorar mais ainda pra voltar. O espaço que nós criaríamos, seguindo o protocolo, segundo o Sesc, só poderia entrar seis pessoas. então não tem sentido, né? A abertura desses espaços menores. Mas nós continuamos, a Clara manteve, sabe, os ensaios uma vez por semana, tem os encontros aqui pelo Zoom, porque ela achou, e acho que com toda razão, né, que parar mesmo e voltar, por exemplo, daqui a, sei lá, dez meses, um ano, isso, uma peça que já tava no processo muito adiantado, né, já muito perto da estreia, isso ia esfriar, quer dizer, os atores, é quase que recomeçar. Então, ela sabiamente tem se reunido uma vez por semana e aí os atores falam os textos, ela, enfim, da forma que pode, né, da forma que é possível. E a gente tá aguardando, né, uma peça muito bacana, assim, é uma das produções que eu gosto muito e tá aí, mas sem notícias nenhuma, assim, a gente não tem nenhuma previsão. Nós aproveitamos muito também pra traduzir, tem muita gente lendo, tem gente fazendo lives, né, peças via esse quadradinho aqui. Então, o ator tem várias características, né, positivas e negativas como toda profissão. Mas se tem uma que o ator tem, é um bicho que gosta de trabalhar, assim, de arrumar encrenca, entendeu? Se você é uma pessoa molenga, assim, não vai ser ator, não, porque dá trabalho. Mas às vezes você acha que ator, ah, vai lá, decora, já é um problema, decorar dá um trabalhão. decora, entra lá, fala, põe a roupa, tal, embaixo do refletor, não. Então, muita gente, né, começou, né, e eu acho que, Selene, esse negócio de live veio pra ficar, né, esse negócio de fazer historinhas nesse quadradinho aqui, vai continuar. essa coisa, aproveitando que você falou do ator, eu acho, assim, que é até emocionante, né, isso, assim, de correr, né, teve um momento que eu te falei, gente, é muita live, mas assim, correu todo mundo pro que dava, né, e a gente não entende disso aqui, né, as pessoas não entendiam, então foi da forma que dava, né, era, então, às vezes tinha aquela coisa, falhava, som que não sei o que, mas foi, né, então isso é bacana, eu acho que isso aqui também veio, né, como todo mundo tá falando, veio pra ficar, sim, a gente tá até com um trabalho, né, Sérgio, agora, a gente vai avisar vocês, em breve, vocês vão ser convidadas pra assistir. Exatamente, vocês vão saber em primeira mão, né, que é uma peça, a gente pode até falar, porque a peça já tá quase pronta, que é uma peça do Dario Fo, chamada Uma Mulher Só, é uma comédia, direção do Pânio, do Marco Antônio Pânio, com a Marta Meola, e tem sido, assim, um trabalho muito, né, muito gratificante, porque a gente juntou uma equipe bacana de teatro, uma equipe que a gente conhece, e as pessoas estão todas muito unidas, sabe, pra fazer o melhor, que tá ficando muito legal, vocês vão saber, a gente vai avisar vocês, tá, assim, não estamos adaptando, né, é um trabalho feito pra cá mesmo, né, o Gregory Slivert tá compondo uma trilha pra peça, quer dizer, é, eu tô bem entusiasmado, vai ficar bacana, vai ficar engraçada, ao mesmo tempo, fala de um tema legal, e esse negócio da live, eu mesmo transmiti a peça, botar umas camerazinhas lá, e uns dois, três dias, abrir o sinal, porque a gente mora aqui em São Paulo, né, pode pegar lá, e ir até o teatro e assistir, mas, eu já vi live que tinha gente do Rio Grande do Norte, nós fizemos o curso de produção, tinha gente de Brasília, gente da Bahia, então, é um pessoal que jamais teria como vir aqui, então, isso também, ao mesmo tempo, impede algumas coisas, mas proporciona outras, né, nós estamos nos adaptando. Vocês falaram que vão começar uma comédia, né, ainda este ano, vocês acreditam que Bernal Tchal conseguiria transformar em riso o ano de 2020, já que ele dizia que o preço de falar o que quer é o riso? Eu acho que sim, eu acho que sim, ele, aquele velhinho era danado, eu acho que ele ia pegar essa situação e ia mostrar não só a graça, né, dentro disso, o ridículo, né, ele falava que a função da comédia é corrigir a moral com o ridículo, né, a gente ri daqueles personagens ricos, poderosos, equivocados, né, porque eu acho que o humor é uma forma artística poderosa e uma ferramenta para bater no poder, se tem uma coisa que incomoda quem tem poder é o humor. Se o humor é ousado contra o fraco, não, é canalha, o humor não é para tirar sarro de ninguém que está numa posição mais fraca, o humor é para testar os brilhos de quem está no poder, eu acho que ele ia fazer, escrever textos muito interessantes, assim, tanto do ponto de vista jornalístico, que ele era um cronista, ele ia escrever cartas sobre isso e com certeza uma peça para mostrar o patético, daqueles que têm poder de qualquer esfera, não é só direita, esquerda, esquece essas coisas, ele atacava o poder, como todo bom comediante deve fazer. E rir é bom, e a gente acha que rir é ficar alienado, rir é passar por cima das coisas, pelo contrário, a gente vê que o riso tem uma força grande, quando rir da gente a gente fica, opa, então o riso é imediato, você vê, quando a pessoa está quieta, você não sabe se ela está triste, ou se ela só estava circunspecta, fechada, mas a risada você vê na hora, é igual a gente quando está no palco, se é um drama, você intui a respiração da plateia, se eles estão curtindo ou não, às vezes tem alguém fala, mas na comédia se não tiver risada a peça pode jogar no lixo, porque o camarada ria ali na frente e você sabe se está funcionando ou não. Eu acho que o show ia fazer sim, até porque todas as peças dele, que a gente vê, inclusive, por exemplo, a Milionária, que é uma grande, uma super comédia, tratava de questões muito sérias, eram sérias naquela época, continuam sérias da mesma forma, então imagina, acho que essa realidade hoje em dia seria um prato cheio para ele, ele ia ser incrível, com certeza. Aliás, eu vou me corrigir, ele já escreveu essa peça, chama-se O Dilema do Médico, é uma peça onde ele retrata o Médico que tem uma cura para a tuberculose, olha a coincidência, com uma droga que ele inventou, só que se essa droga for dada no momento que só ele sabe, certo, a pessoa vive, se esse remédio for dado no momento errado, ele mata o paciente. Lembra aí, essas cloroquipinas, essas coisas aí, lembra um pouco, porque a medicina também busca acertar e errar, mas tem coisas que estão fora de cogitação, e no caso dele aí, dessa peça, O Dilema do Médico, que eu acho que é de 1905, foi baseada no médico que era chamado do doutor quase certo, o pessoal da Inglaterra pôs o apelido, ele fez coisas muito importantes na guerra, na primeira guerra, depois salvou gente, era amigo do show, o show é isso que é legal, a gente quando tira um sarro da gente, a gente fica inimigo da pessoa, o show não, o show ele tinha oponentes dele que eles vendiam até ingresso para bater boca, o pessoal pagava para assistir eles tirando sarro e contradizendo um ao outro, hoje quando alguém fala, você é comunista, você é, as pessoas perderam a paciência, eles eram tão engraçados, cada um pensava absolutamente o contrário do outro, mas o bacana era ver esse embate de ideias. É legal a atualidade, isso que sempre, a gente fala isso o tempo todo, sempre, nessa peça que foi traduzida, você fica assim, gente, como é que pode? Parece que ele está, as coisas não mudaram muito, como é que é isso? Porque a atualidade das peças dele, talvez dos grandes autores, o show, os maiores, eu acho que é sempre impressionante. 100 anos, 150 anos é pouco tempo, você pega um samba do Cartola aí, parece que foi escrito para você, entendeu? que você pega vários compositores brasileiros, poetas, abolicionistas falando do problema do racismo, parece que foi escrito para hoje, porque a gente acha que está no progresso, que a gente está à frente, que a gente passou acima dos nossos antepassados, a gente inventou alguns remédios, a gente inventou anestesia, a gente botou obturação, etc, fizemos algumas coisas, mas dizer que os grandes problemas foram resolvidos em 300 anos, a Revolução Francesa pregava igualdade, liberdade e fraternidade, onde é que você vê isso? Você vê um pouquinho ali de liberdade, fraternidade, um pouco de, né? Você vê um pouco, buscando isso, mas dizer que já aconteceu no mundo, depois de 300 e tanto, não, não aconteceu, as coisas eram diferentes, mas os problemas estruturais são os mesmos. Eu acho que o ser humano no CERN não mudou nada, mudou as tecnologias ao nosso redor, a gente continua tendo os mesmos problemas existenciais, os mesmos problemas intrínsecos nossos como ser humano, mas a tecnologia está aí, então existe muita roupagem, né? Mas a gente dentro continua, por isso que as questões se repetem, né? Por isso que a gente ainda não conseguiu sair daqui, a gente não conseguiu evoluir dentro ainda. Tem uma perguntinha boa aqui. E qual foi a situação mais constrangedora que vocês já passaram no teatro? Ainda hoje, você olha e fala ai meu Deus!